Shelly News A nova oa dota fica já saber A Nora também é irmã A Nora também é família Mas a sogra entende Que a Nora é inimiga Oh A Nora também é irmã Oh A Nora também é família Mas a cunhada entende Que a Nora é inimiga Da tua ereção e mana Eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém. Amigo, tu eres só ué, mamãe, eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém. A sogra me disse, minha nora vai na mão agir, eu disse já lavei os pratos, vou guardar e vou na mão agir, pra sogra é a mali, pra sogra é a mali, pra sogra é a mali, pra minha sogra vinha que se escrava de casa, minha mãe. A nora também é irmã, a nora também é família, mas a sogra entende que a nora é inimiga, a nora também é irmã, a nora também é família, mas a cunhada é inimiga. Entende que a nora é inimiga, a tu eres só ué, mamãe, eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém. Amigo, tu eres só ué, mamãe, eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém, me perdoa só ué, minha sagra é a mali, juro dando o peito, minha mãe é a mali, me abraça já ué, minha sagra é a mali, Amigo, tu eres só ué, mamãe, eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém. Amigo, tu eres só ué, mamãe, eu também sou filha da outra, nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém. Xerli News 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 Obrigado.